Benção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. A história que eu vou contar pra vocês hoje é a história de uma senhora muito pobre que um dia telefonou para um programa de rádio. Era uma rádio cristã, católica, como a nossa. E aquela senhora muito pobre telefonou na rádio pedindo ajuda. Ela estava passando fome. Seus filhos sem ter o que comer na hora do almoço e do jantar. As panelas daquela mulher estavam vazias. Não tinha nada para colocar dentro. Então ela telefonou na rádio e pediu para o locutor um apoio. Olha, eu acompanho a programação, eu gosto da rádio. E eu estou passando fome, estou passando necessidade. Será que você não pode anunciar aí pedindo para as pessoas me darem uma ajuda? E o locutor, muito amoroso, falou, olha minha senhora, eu vou anunciar aqui. Vamos torcer para que alguém tenha o coração tocado e leve algum alimento para a senhora. E ela respondeu, olha, eu tenho fé que Jesus vai ouvir a minha oração, porque eu estou pedindo com fé. Na cidade onde a rádio era muito ouvida, um jovem estava acompanhando a programação e quis aprontar uma com aquela mulher. Ele foi ao supermercado, comprou uma cesta básica, escreveu um bilhete e pediu para que o entregador do supermercado levasse no endereço dado por aquela senhora. E no cartão, ele escreveu algo que não era muito bom, algo que não alegraria o coração daquela senhora. E ele deixou escrito o seguinte, avisou o moço que ia entregar a cesta. Olha, você vai levar essa cesta para essa mulher que ligou na rádio, falando que tem fé, que tem isso, que tem aquilo. E quando ela perguntar para você, quem mandou a cesta, você responda que foi o diabo. O diabo foi quem mandou a cesta para a senhora. Rapaz, achou meio estranho aquilo. Mas foi, era o trabalho dele de entregador das compras. Foi lá na casa daquela senhora com a cesta, bateu na porta. E a mulher, quando viu aquele jovem com a cesta de alimentos na mão, a cesta básica, abriu um largo sorriso de alegria. Pegou e foi guardando os alimentos no armário, colocando tudo adequadamente em cada parte, já separando um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão para fazer para a janta. E aquele rapaz segurava o bilhete na mão. E aí ele então perguntou para a mulher, A senhora não quer saber quem lhe enviou este presente, esta cesta? A mulher, na sua simplicidade de fé, respondeu, Não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. E aquele jovem saiu e aprendeu uma grande lição daquela mulher. Mesmo aquele jovem, aquela pessoa que comprou a cesta, querendo brincar com ela, enviando um bilhete, dizendo que havia sido o diabo quem tinha enviado a cesta, aquela mulher, soube perceber ali a mão de Deus, a providência divina, levando a cesta. Eu não quero saber quem me presenteou com essa cesta, meu filho. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Foi a resposta daquela mulher. Talvez hoje você esteja passando por dificuldades financeiras. Você tenha experimentado muitas coisas ruins até esse momento do dia. Procure imitar essa senhora que ligou na rádio pedindo uma ajuda. Jesus vai ajudar você. Jesus, ele tem um plano, ele tem um caminho, ele tem uma maneira de ir ao seu encontro. Seja para ajudá-lo nas necessidades materiais ou nas realidades espirituais. Peça com fé. Faça como essa mulher. E você receberá este grande presente que você hoje tanto necessita e tanto deseja. Porque Jesus ama você e vai manifestar a sua divina providência na sua vida. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Benção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Amém. 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 Amém.